Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô tudo partindo, o meu corpo quer te dar madrugue ou na recaída TV que chama bebê É que o ator na meu postadinho, ela vai plantar, plantar, plantar Mec, mec no escuro e depois na boca É que o ator na meu postadinho, ela vai plantar, plantar, plantar Mec, mec no escuro e depois na boca Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tudo Tchutchuca, tchutchuca, vem, tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em bração sem ninguém, nem chuca o dono, vai Tchutchuca, tchutchuca, vem, tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em bração sem ninguém, nem chuca o dono, vai Eu jogava a nota em oito fogo, o rique desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô tudo batido, com meu corpo que é de dinamato Eu vi na riocaída, tive que chamar bebê É que eu bato na meu botadinha, ela vai botar, botar, botar Mec, mec, no escuro, em depo, é uma p*** Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Tchutchuca, tchutchuca, vem, tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em bração sem ninguém, vem do caldão, não vai O camarote oito fogo, o rique desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Tá poupado, bem tranquilo, não ser nada ou na minha Tchutchuca, 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 tchutchuca